O Sri Lanka enfrenta a pior crise econômica e política em décadas. O presidente do país fugiu e prometeu renunciar. O premier, que assumiu interinamente, decretou o estado de emergência e toque de recolher. Mas a população se mantém nas ruas e exige a renovação do governo. Os manifestantes escalaram os muros do escritório do primeiro-ministro Hanilvi Kermanshing para exigir que ele renuncie e também deixe o país. A polícia usou bombas de gás na tentativa de dispersar a multidão. O Palácio Presidencial continua ocupado pela população que faz fila para entrar no prédio. Singaleses de várias partes do país chegam à capital Colombo para participar dos protestos. Matich tem 40 anos e diz que o povo está mostrando seu poder aos políticos. No fim de semana, os manifestantes se mostraram indignados ao ver o prédio por dentro, luxuoso, com piscina. Uma minoria que saiu do controle causou estragos. O presidente Gotabaya Rajapaksa, do clã que manda no Sri Lanka há décadas, assumiu o cargo em 2019 e agora fugiu e se asilou nas Maldivas. Ele é acusado pelos manifestantes de ter levado o país à falência. Em abril, o governo declarou moratória da dívida de 51 bilhões de dólares e vinha renegociando com o FMI para receber novos empréstimos. Segundo a ONU, 75% da população vive na pobreza e passa fome no Sri Lanka. A inflação acumulada chegou a 55% em junho. E falta de tudo no país, de comida a remédios, combustíveis e energia.